Eu sou o primeiro artista também que gravou na cidade de Dubai. Pode pesquisar. Até a Cardi B quando gravou lá, ela não pôde gravar na cidade, que é proibido. Ela gravou no deserto. E eu gravei na cidade. Mas você pediu autorização ou você não gravou? O Shaq liberou pra mim. Shaq me arrumou duas Bugatti, velho. Duas Bugatti. Tem poucas no mundo, o bichão tem duas. Mas como você conseguiu trocar ideia com o Shaq? Cantando, fiz o show, não sei que porra de energia que eu passei pra aquele cara no palco. Que eu desci, ele falou, chama esse cara aí. Aí vem uns negão grandão com segurança, me chamou. Aí quem tava comigo era o Kaique, que tava na Condizila lá. Não sei se você conhece o Kaique, que filma. Sim, sim, acho que sim. E o Kaique traduzindo, o cara falando, o cara, mano, amei você, mano. Você é muito bom, o mundo tem que conhecer você. E bai, bai, bai. Fiquei sabendo que você tá gravando um clipe no hotel, né? Porque tipo assim, a gente tinha conseguido liberação pra gravar só dentro do hotel. Tá ligado? Fiquei sabendo que você tá gravando um clipe aqui e tal. Vou te ajudar. Eu tenho duas Bugatti, serve? E outra, eu tenho um Palácio também. Se quiser usar, pode gravar na frente do meu Palácio, que é isso aqui da frente. É o... Caralho, mano. Você tá falando sério? Ele não, e também tem o Polo Clube, pode usar. Polo Clube que tá ligado, aquele jogo de cavalo. Aquele jogo de cavalo. Ah, tô ligado, ele tem um. Viado, eu conheci um cavalo de 6 milhões de euros, irmão. Nossa, então esse cara era... O cabelo do cavalo era melhor que o meu, irmão. O cabelo liso. E o do cavalo era melhor que o meu, assim, ó. Caidão no corpo, assim, mano, esse cavalo aí. Tá ligado? Mas tá meio shake, né, viado? Só trabalha com... Aí ele só falou assim, não, pode gravar e ninguém tumultou na tua. Não. E você vê, tá no ar, não caiu. Tá lá, os dois clipes. Não andou porque as músicas eram ruins, eu confesso. Rui pra caralho as músicas. Mas os clipes... Mas tá gravado. Tá lá o clipão. Sabe o que você faz? Pega as imagens e joga outro som pra cima. Mais pra frente eu faço logo uma retrospectiva, pai. Foda-se. É, ué. Mas, mano... É, não sei se você tem contato com o cara pra você voltar lá. Tem, se eu for pra lá eu converso com ele de boa. Aí... Caralho. Viado, até pra me seguir no Instagram tinha que ter permissão, irmão. Pra você, calma aí. Pra mim seguir ele. Posso seguir você? É. Ele pode, pode seguir. Aí ele foi e me seguiu de volta. Mas como que foi o seu show lá, tipo? Como que você tava, mano? Mano, deve ter sido muito foda pro show que falasse. É, viado. Foi muito foda. Chama esse menino. Mas como que é o seu repertório lá? Mano, ó. Que é vinho, é estourado. Não é tipo assim... Não tô falando num quesito... Mesma força que nós é no Brasil, tá ligado? Mas a música chega. A música chegou. Então... Em Dubai também tem bastante brasileiro, viado. Tem muito brasileiro lá. Então, tipo assim, o show era praticamente igual o daqui, viado. Sério mesmo? Uma fita, mano. Mudava nada. A única coisa, tipo, eu colocava uma entrada diferente com as músicas que estavam estouradas no momento pra lá pra fora, tá ligado? Uns trap, pá. Tipo, na época era a Gussi Gang que tava estourada. Já entrava como? Gussi Gang, Gussi Gang, Gussi Gang, Gussi Gang, Gussi Gang, Gussi Gang, Gussi Gang. Nossa, caralho, porque eu fui pra Punta Cana. A gente foi no Cocobongo, lá do Máscara. E tocou o Búbubu Dandã. Nossa, viado. Tá ligado? Viado, dentro do aeroporto de Paris. E a gente fica felizassas, assim. Anitta postou. Gente, olha onde o nosso funk tá. Ela dentro do aeroporto de Nova York. Que foda, viado. E no Brasil aqui não pode tocar nossas músicas no aeroporto. Faz favor, hein? Vamos aprender aí. Aprende aí, pô. Mano, não, mas aí, voltando assim, na hora, caralho, tipo, Dubai, você falou, mano, não... Porque às vezes deve chegar no nível que você fala, mano, da onde vou mais depois disso aqui? Viado, a... Tipo, nós sempre que nós é da quebrada, tá ligado? Nossa, o senhor era cantar nos palanquinhos, parça. Das queimers, sacou? Do nada eu tava no palquinho do bairro. Meu Deus do céu, o que que é isso, tá ligado? Com gente ricarassa te olhando. Tá ligado? Vai acontecer, sonha, assim, com o bagulho. Mas você só quer porque você ama mesmo e o bagulho acontecer. Você dá uma condição melhor pra sua mãe, pá. Mas você nunca almeja essa parada, tá ligado? Nossa, caralho, meu, o senhor era cantar na Netronite. Onde eu tô? Netronite, era a minha vontade. Mano, um dia eu vou cantar na Netronite, pá. E tipo, o maior bagulho louco. Cantei em Dubai, cantei a pá de país aí que eu nunca nem esperava, velho. Mano, isso é muito foda, pai. Isso é muito foda, tipo... Caralho, você tá em... Caralho, você tá numa cultura que não é sua, num país que não é seu. Você não fala a língua dos caras, mas os caras conhecem o seu trampo. E o bagulho que você falou que fez de brisa ainda, tá ligado? De brisa, mano. Porque, tipo assim, eu tava inspirado na época que tava estourada aquela... Tinha duas músicas estouradas que, tipo, começou a mudar o movimento ali. Porque tava estourado bastante putaria na época do Lan. Não sei se vocês lembram disso. Pra caralho. Era só putaria. Aí começou a vir uns dançantes, que a primeira foi aquela lá, é... A primeira que começou a mudar tudo foi a do WN com o Lan lá, aquela... Qual que é mesmo? Esqueci. Não, é... Antes dessa, a primeira que eles fizeram. Quando o grave faz... Bum! O dela desce. Pã, pã. Tá ligado? Nossa, estourou demais, velho. Falei, caralho, tá mudando o bagulho, música dançante. Aí, em seguida, veio aquela lá, é... Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Falei, não, tem que fazer uma assim. Aí foi nisso que... E o Zaque de RT estouraram também a Bumbum Granada, né? Já tinha... É que a Bumbum Granada já veio antes, né? Do WN, já tinha ela explodida já. A Bumbum Granada era a única música que nós tínhamos com mais de 100 milhões de acesso. Era? Era ela e Bale de Favela, tá ligado? Aí, voltando. Me inspirei nessa música, né? No contexto que tava acontecendo no mercado, música dançante. Falei, não, vou ter que fazer uma, mano. Que eu também era boladão na putaria. Falei, não, vou fazer uma música dançante. Foi onde eu achei a flauta. E comecei ali, abriu uma breja, fumei um beck. E comecei a samplear a flauta. Na hora que eu acertei a flauta, a letra saiu facinho. Caralho. É, porque você acertou a melodia, mano. O mais difícil foi a flauta, tá ligado? Mas, mano, não deu pior com a flauta? Seba Xambá, ele é décadas atrás, né? Então, tipo assim, já é uma obra pública. Ah, então é, tipo, domínio público? É domínio público. A parada dele? Agora eu tenho o registro, agora é minha. Na teoria, sacou? Aquela parte, né? Mas se eu não atual, no século XXI, em 2021, quem tem o registro da falta de bar hoje? Bumbum Tantã, hein? Quem é dono da Bumbum Tantã? Pai, você é dono da Bumbum Tantã inteira. Porque você produziu a Bumbum Tantã e você é intérprete. Não assim, né? Porque você conhece o mercado e não é assim que funciona. Tem os caras, né? Nós ganha direitos juntos, mas nós não é dono. Mesmo eu sendo um fornográfico do bagulho. Cara, mesmo você tendo produzido, que você é o DJ da música e você é o intérprete. Mas pra você colocar na plataforma deles algumas coisas. Eles que fez tudo. Tá ligado? Na Conde, mais ou menos, você já fez seus trampos, tá ligado? Os caras mesmo distribuem, pá. E nisso tem uma divisão, né? Os caras viram fornográfico, dono, e a gente começa a ganhar participação como sócio. Tá ligado? E na teoria, o que manda numa música é o fornograma. Ou seja, quem produziu é o cara.